Aqui no Cantagalo estamos realizando um sonho que parecia impossível. Pacificar comunidades que há décadas eram dominadas por criminosos. Levando a paz e serviços públicos do Estado para comunidades como Cidade de Deus, Batam, Providência. Estamos unindo a Cidade Partida, um projeto apoiado por toda a sociedade. Vamos seguir em frente. A pacificação é o caminho certo que o Rio de Janeiro escolheu. Cidade Partida